Você conhece alguém que nasceu com a pele amarela, também conhecido como icterícia? Então assista esse vídeo, porque é disso que eu vou falar, icterícia em recém-nascidos. Icterícia é a coloração amarelada na pele ou nos olhos. Isso acontece por um aumento de um pigmento no sangue chamado bilirrubina. É muito comum nos recém-nascidos e, em geral, não causa maiores problemas. Só para você ter uma ideia, 70% dos recém-nascidos têm icterícia. Na maioria dos casos, ela é normal e transitória. Costuma aparecer por volta do terceiro dia de vida e desaparece em duas semanas de vida. O problema da icterícia é que ela pode ser muito grave. Em alguns casos, os níveis de bilirrubina podem subir demais, alcançando níveis tóxicos para o cérebro. Nessa situação, o recém-nascido pode desenvolver sequelas graves, como surdez, paralisia cerebral e retardo mental. Então, o que você pode prestar atenção para diferenciar uma icterícia grave de uma icterícia normal? Existem três sinais de gravidade que, na medicina, nós chamamos de sinais de alerta. O primeiro é quando a icterícia aparece nas primeiras 24 horas de vida, sendo que o normal é que ela apareça por volta do terceiro dia de vida. O segundo é a taxa de bilirrubina muito alta no sangue. Isso é dosado em um exame laboratorial de sangue. Só para você ter uma ideia, a média é em torno de 15. Acima disso, é necessário investigar. E, por fim, a icterícia associada a fezes esbranquiçadas ou urina escura. Isso sugere um outro tipo de icterícia. Em qualquer uma dessas situações, o ideal é que o seu filho seja avaliado por um pediatra em um hospital. Tem mais um aspecto que eu quero destacar. São as situações em que o recém-nascido tem uma chance maior de desenvolver uma icterícia mais grave. São os chamados fatores de risco. Qual o seu tipo sanguíneo? Se o tipo sanguíneo O, A ou B da mãe for diferente do recém-nascido, isso pode ser uma causa de icterícia. Por exemplo, mãe do tipo sanguíneo O e recém-nascido do tipo sanguíneo A ou B. Seu filho é prematuro? Recém-nascidos prematuros, ou seja, aqueles que nasceram antes de 37 semanas de gestação, têm um risco maior de desenvolver icterícia mais grave. Seu filho tem manchas arrocheadas pelo corpo? Nesse caso, o fator de risco são hematomas no corpo. Você é descendente de oriental? Descendentes de asiáticos têm um risco maior de desenvolver icterícia neonatal. Você já teve um filho com icterícia? Se um irmão ou irmã tiveram icterícia, a chance do recém-nascido atual também ter aumenta. Se você está aguardando o nascimento do seu filho ou já tem um recém-nascido em casa, fique atento a todas essas informações que eu falei. Nos casos de fatores de risco ou sinais de alerta ou em casos duvidosos, não deixe de falar com o seu pediatra. Esse é o canal Doutor Ajuda, e seu objetivo é transformar você em um paciente mais bem informado. Você sabia que há muitas décadas as pessoas já notavam que a luz solar diminuía o tom amarelado na pele dos recém-nascidos? O princípio do tratamento de hoje é o mesmo, a fototerapia, porém com aparelhos muito mais modernos. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal, deixe seus comentários e curta os vídeos. E principalmente, não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares.